Agora eu quero ver, apita o árbitro, começa a provocação. Agora o preparo físico pode fazer a diferença. Vai partir para cima, vai bem e faz a defesa. Opa, dividida, não foi legal a arbitragem, pega a falta. O árbitro chega, avisa, na próxima é para cartão. Não pode reclamar, Vilani, outro árbitro já teria dado cartão nesse lance. Olha só, para fazer, Galpati na hora do chute, que espetáculo, salva a defesa. Pressão forte na marcação, lá no alto, olha a teia de aranha sendo formada. Sobrou o campo para o time jogar. Recupera a defesa esperta, o ataque está morto. Sobe a placa dos acréscimos, só mais um minutinho. Falta, falta dura, pegou. Cartão amarelo, caiu. Era para amarelo, sim, cartão bem aplicado. Revemos agora o carrinho, foi falta. Veio com força desproporcional. Passou o batido pela marcação. Atenção, para fazer e desempatar. Recupera a posse de bola no último instante. Apita o árbitro. Final do primeiro tempo da prorrogação. Tem mais, tem mais. Mais 15 últimos minutos de prorrogação. Apita o árbitro, a bola rola. Esse é o momento de decidir. Rouba a bola na boa, na moral, na defesa. Foi falta. O árbitro viu. Não deu. Aplica a vantagem. Muda a posse de bola. Que arrancada. Quem pega, pega não. Desce para o ataque. Conduz na moral para o ataque. Desarma, limpo na área. Passou mal, a defesa retoma. Só faltam 5 minutos de prorrogação. Eles vão empatando até aqui. Finalzinho, eles descem para o ataque. Quem sabe o gol da vitória. Para desempatar, atenção. Ficou na marcação. Pegou. Vem rebote. Tira dali do jeito que dá. Corta o passe dentro da área. Teremos apenas mais um minutinho para a bola rolar. Sobra campo. Dá para avançar. Isola para matar o perigo. Acabou. Acabou. Tudo igual no placar. Vamos para os pênaltis. Acabou. Vamos lá. Obrigado.